Esse caso que eu vou contar agora representa mais uma situação onde, por muito pouco, um agente público do setor de segurança pública não se torna vítima de homicídio, como vários outros mostrados e registrados pela polícia. O policial, assim como qualquer cidadão, também corre o risco de ser assaltado. Mas a diferença é que quando o bandido percebe que a vítima representa alguma corporação da área da segurança, a reação é completamente diferente. É complicado porque a situação ali você tem que reagir no fator da hora e acaba que você tem que preservar a sua vida, que é o bem maior. E acaba que acontece a situação. Dessa vez, a vítima foi um guarda civil metropolitano de Aparecida de Goiânia. O homem estava no setor Garavelo. Ele havia acabado de sair de um compromisso. E quando ia entrar no carro para voltar para casa, foi abordado por dois bandidos que já chegaram anunciando o assalto. Um deles, inclusive, estava armado. O guarda sabia do risco que corria caso eles descobrissem sua profissão. Ele aguardou o momento certo e reagiu. O guarda civil atirou em um dos assaltantes que morreu no local. O outro conseguiu fugir, mas foi apreendido pela polícia militar. Um adolescente de 14 anos. A arma usada pela dupla era de brinquedo. O ladrão que morreu tinha 24 anos e chamava Maicon Douglas da Conceição. Ele estava foragido do regime semiaberto e respondia pelos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal. O GCM envolvido na situação não quis aparecer. Ele tem 12 anos de corporação. Tem 12 anos que ele já está na corporação. Companheiro, trabalha certo. E veio acontecer essa fatalidade aí, né? Então, vamos lá.